Este programa é patrocinado por Brands Community, Fidelidade e Rahnstad. Foi num dos locais emblemáticos de Lisboa que arrancou uma das competições esportivas mais icónicas do país em duas rodas, a Volta a Portugal em Bicicleta. Com 83 edições, a prova conta com um participante de peso que surge isolado na corrida da notoriedade das marcas associadas à Volta. O continente assume-se como patrocinador principal e é o camisola amarela desta emissão ao surgir no peletão da frente das várias reportagens que preparámos e que aliam desporto e alimentação. É caso para dizer que esta semana tudo começa a pedalar. São perto de duas dezenas de equipas que contam com mais de uma centena de ciclistas. Todos eles pedalam durante dez etapas que atravessam grande parte do país. lutam pela ambicionada camisola amarela e pela vitória numa das provas desportivas em duas rodas mais mediáticas do país, a Volta a Portugal em Bicicleta. Este ano, com a ambição de se destacar no peletão das marcas patrocinadoras, está o continente, que se assume como patrocinador principal. Está aqui uma coincidência grande na expressão da Volta enquanto prova do ponto de vista geográfico. A capacidade da Volta com a capacidade também da marca e da nossa presença única a nível nacional, mas também emocional. As pessoas têm uma ligação grande à Volta, ao continente, e essa ligação é algo que também achamos que cruza muito. Todos nós temos pelo menos uma história com a Volta a Portugal, certeza que nos lembra. Muitos de nós vimos com os nossos avós em casa deles no verão, e portanto há uma ligação grande emocional dos portugueses a esta prova, e o continente obviamente também se sente que tem um lugar e quer estar nesses momentos. O continente tem apostado no desporto dentro das quatro linhas, ao associar-se às seleções nacionais de futebol. Agora encontra no ciclismo uma nova estrada para reforçar a estratégia de patrocínio. Abrimos esta exceção, a nossa presença no desporto farta através das seleções nacionais, quer masculina, quer feminina, de futebol, mas neste caso achámos, pelas características da prova, pela ligação direta às famílias, às pessoas, às pessoas que estão espalhadas por todo o país, fazia muito sentido a marca continente estar também presente, e portanto no ano passado foi a primeira vez que estivemos com a volta, com a camisola da montanha, e este ano, como o continente gosta, a camisola amarela, estamos a liderar o pelotão da volta, e estamos muito, muito felizes por esta volta a Portugal ao continente. A presença da marca em todos os pontos onde a prova passa é bem visível, levando ativações para perto das famílias em diferentes localidades. Mas a estratégia não passa apenas pelo asfalto, percorre também outros caminhos. à descoberta das paisagens gastronómicas. Nós, para este ano, vamos trabalhar sempre em duas realidades, uma realidade, obviamente, em cada uma das localidades, nas partidas e nas chegadas da volta a Portugal. Obviamente, toda esta estrutura é muito volante, e nós vamos estar em cada uma das etapas. Sendo que, depois, nas etapas de chegada, nas lojas que nós elencamos, nós, em cada ano, elencamos lojas diferentes, obviamente, no nosso universo de lojas, vamos procurando passar por todas, desenvolvemos um conjunto de ativações com o Chacal, que vai estar presente num conjunto de lojas para fazer ativações e induçarmos aqui um património que é muito importante para nós, que são os frescos. A ativação consiste em pegar os produtos frescos que há em Portugal, os frescos do continente, neste caso, e ir a buscar em cada cantinho do país algum que outro produto e criar receitas. Hoje começamos em Elvas, que é a etapa de Vila Franca de Xira, Elvas, por isso vamos fazer aqui uma receita com bacalhau, que não é muito típico no Alentejo, mas também há muitos pratos de bacalhau no Alentejo, as asordas, por exemplo, e vou fazer umas pataniscas de bacalhau com cenoura ralada, que nos queda um toque muito interessante. A volta a Portugal em bicicleta arrancou em 1927. 83 edições depois, continua a ser um evento desportivo de referência, até porque o retorno da competição tem estado a crescer. O retorno global da volta, quando adquirimos a empresa em 2013, era 45 milhões. No último ano foi 132 milhões, ou seja, foi um grande sucesso, mas temos que concorrer com entidades como futebol, os concertos, de repente a concorrência é dura e temos que também ser profissionais. A volta para nós é como uma instituição, trata-se de um evento antigo com muito prestígio. Hoje em dia tem que se modernizar, tem que ter boa apresentação, de boa presença e acima de tudo uma boa comunicação democrática. Já não são só os ciclistas que seguem a volta hoje em dia, são todos os prescritores das marcas, nomeadamente do continente, que é uma marca democrática que toda a gente conhece e como tal associa-se à volta, que é um evento nacional também. A BETRI surgiu desta ideia de levar, através da nutrição e da suplementação, uma melhor escolha a todos aqueles que querem e que fazem um percurso como eu de desenvolvimento pessoal e de melhoria da performance física e mental no nosso dia-a-dia. Foi da minha experiência pessoal e também foi da minha veia empreendedora. Sempre gostei de pensar negócios, sempre tive a vontade de tentar pôr em prática soluções empresariais que me fizessem sentido e que houvesse e que tivessem um espaço no mercado para florescer. Nós principalmente diferenciamos pelo facto de sermos plant-based, portanto isso está no nosso ADN e significa que nós na busca do desenvolvimento de produto vamos buscar componentes que muitas vezes até existem de uma maneira mais frequente de origem animal, por exemplo uma vitamina D, nós procuramos ter uma vitamina D3 de origem vegetal e garantir que esses produtos portanto têm por base sempre esses componentes veganos. É muito importante para nós e queremos ser especialistas no que é suplementação vegana. O conseguir passar esta mensagem ao consumidor final de que somos especialistas e sabemos trabalhar soluções nutricionais de base de vegetal é claramente diferenciador. Temos todas as condições com o rigor, com a ética com que fazemos e desenvolvemos os nossos produtos de levar uma melhor solução ao mercado. foi pensada de raiz para ser uma marca global. Os mercados que nós conhecemos melhor são os mercados portugueses e espanhol uma presença ibérica com distribuição física e esse é um dos focos da atuação da nossa marca mas começamos também já a trabalhar em marketplace em alguns clientes bastante grandes como a Amazon no qual já estamos a fazer a colocação do nosso produto no mercado italiano no mercado francês no mercado alemão no mercado inglês e obviamente também no marketplace ibérico. A Patrícia Mamona pela capacidade de comunicação que tem passar os valores da marca passar aquilo que a marca consegue aportar não só ela que é um atleta olímpica mas também um comum mortal é extraordinário e portanto faz parte da nossa estratégia de poder chegar ao cidadão comum usar pessoas com visibilidade mas que também conseguem se colocar na pele de uma pessoa de um comum mortal. Se há setor que tem demonstrado resiliência mesmo em períodos difíceis como o da pandemia esse setor é o agroalimentar. Em 2021 as exportações aumentaram 11,4% para mais de 7.700 milhões de euros e os dados mais recentes da Comissão Europeia indicam que o ramo emprega em Portugal cerca de 400 mil pessoas. São números que reforçam a relevância da agricultura para a economia e competitividade do país mas apesar de muitas empresas se terem vindo a modernizar investir em tecnologia e na digitalização dos processos é ainda difícil atrair e reter talento nesta área. O problema tem a ver com duas grandes questões. A primeira quando esses técnicos qualificados querem ir para as zonas rurais a primeira dificuldade logo é arranjar uma casa com condições para que as pessoas se instalam e depois tudo o resto. Onde é que os filhos vão à escola como é que se desenvolvem as questões de saúde e tudo isso. E isso é um grande entrave. A outra questão tem a ver com a imagem do setor que não traduz a realidade de um setor moderno com necessidade de tecnologia com múltiplas valências. Antigamente um agrónomo resolvia o problema na agricultura hoje não. Precisa de uma pessoa em gestão precisa de um biólogo precisa de dentro de pouco tempo de robótica e isso necessita de grande intervenção técnica e de grande capacidade técnica. Um dos setores em Portugal que se tem afirmado como um exemplo na captação de mão de obra de qualidade e que também por isso tem vindo a colher frutos a nível mundial é o vinícola. Em pleno coração do Alentejo vamos ao encontro de quem nutre pela agricultura uma grande paixão. O comendador António Silvestre Ferreira herdou da família o negócio e nos últimos 20 anos fez da herdade Valda Rosa a maior empresa portuguesa produtora de uva sem rainha. No Valda Rosa temos como objetivo produzir uvas de grande qualidade e para que isso aconteça as vinhas têm que ser muito trabalhadas. Isto pressupõe um trabalho constante com centos de pessoas sempre com tesourinhas na mão a lapidar os cachos portanto as pessoas são o nosso bem e para que nós consigamos atrair pessoas muito competentes naturalmente temos que lhes dar condições por exemplo nós estamos a inaugurar agora uma estrutura para 80 pessoas para que se sintam confortáveis. Há uma dificuldade que temos nós no fim da colheita temos que prescindir de cerca de 600 pessoas e então é muito importante que estas pessoas voltem ao Valda Rosa no ano seguinte e então o nosso trabalho através da fundação Valda Rosa tem sido procurar outras organizações que têm a necessidade de grupos de pessoas no período do inverno por exemplo o senhor presidente da câmara de Provença Nova tem necessidade de centos de pessoas para a limpeza das matas no inverno e aí entra a fundação protegendo essas pessoas para que elas sejam colocadas em lugares como este e outros lugares em que as pessoas são bem acolhidas. Uma forma de fixar profissionais num setor que tem procurado também adaptar-se às tendências que emergiram durante a pandemia onde critérios como a progressão de carreira e a estabilidade profissional são cada vez mais valorizados pelos trabalhadores. Uma das coisas que afastava as pessoas da agricultura era a dureza do trabalho e a incerteza nos resultados. Ora, hoje se eu tenho muita tecnologia as variáveis são poucas. Se eu tiver uma agricultura de regadio eu sei mais ou menos quanto é que é a minha produção ao final do ano. Uma pessoa que tivesse uma vacaria em que se levantar todos os dias às 5 da manhã para ordenhar as vacas e às 5 da tarde hoje tem um robô tem um circuito interno de televisão as vacas são ordenhadas à hora que quiserem com mais estabilidade com mais tecnologia com menos esforço físico o setor começa a ser mais atrativo. Captar e reter talento é um dos desafios que o setor da agricultura enfrenta e por isso importa mostrar aos cobradores que aqui se aposta na estabilidade. O tema merece também destaque no Empower Brands Channel no YouTube no novo episódio da série Beyond Imagens de Marca onde vamos perceber como a inovação é a chave de sucesso para alcançar a saúde e felicidade dentro e fora das organizações. Como é habitual regressamos à antena da CIC Notícias na próxima semana com novas histórias a nossa equipa espera por si. Este programa é patrocinado por Brands Community Fidelidade e RANSTAV Música Música Legenda Adriana Zanotto